meus amigos que assistem os vídeos do chaguinha pescador eu muito obrigado obrigado por estar com a gente obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal olha só meus amigos agradecer ao nosso pai celestial pela oportunidade de gravar mais um vídeo trazendo aqui para o canal compartilhando com os nossos amigos e amigas senhoras e senhores de fronte que o jardim aqui da raimunda estou aqui aguardando a visita dos nossos amigos que veio lá de surubim pernambuco ele 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 gente nosso amigo sítio cesário é galera sítio cesário mais uma vez aqui nas terras piauiense aqui nos recintos do chaguinha pescador vai ser já já é também nossa amiga estrela alves xavier aventuras e chico museu estou aguardando eles aqui lá parece que já chegou lá está o carro lá olha o meio que escondido estou intocada aqui a gente vai aguardar para aquela boa conversa aquela conversa amiga é também tomar um cafézinho e é só alegria agradecer o nosso pai celestial pelas bênçãos por tudo que vem acontecendo nas nossas vidas só gratidão tá certo e aí meu amigo zé da gata tá firme e forte ali nas nossas atividades não está finalizando o nosso filtro para sim a gente tá colocando todos os três tanques em funcionamento tá certo e agora vamos para ali vamos receber os nossos amigos meus amigos já 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 aí e aí eu já preparou um cafézinho a gente tomar aquele café e vai convidar os nossos amigos para assistir mais um vídeo com certeza vai ser bom demais você que gosta dos nossos vídeos aqui os vídeos com a família pescador só lembrando que hoje só se encontra em casa a Pajé, a Raimunda o Pajé Chaguinha Pescador, Daniel a Aniel e o Andrezinho estão lá para a casa do nosso amigo Piruzão lá no Xixá 2 estão de férias e aí foram passar uns dois dias lá com seus avós e a gente por aqui começou a chover na região o clima já começa a ficar com as paisagens verdes aquele verde exuberante natural da natureza muito bom você respira um ar natural e é só alegria tá certo? eita meus amigos sejam todos bem vindos a casa é nossa vamos ficar à vontade aqui nos recintos da família Pescador já aqui com nosso amigo Cid Cesar, bom dia, tudo bem? bom dia meu parceiro pronto, meu amigo Estrela Alves bom dia, seja bem vindo olha só beleza, bom dia sou quase um youtuber também olha aqui meu amigo Xavier Aventuras bom dia, seja bem vindo João Pedro Samuel Samuel é o menino do pastel é o menino do pastel Samuel, agora o rimou Samuel é o menino do pastel depois vamos entrar vamos ficar à vontade a casa é nossa vamos conhecer mais aqui os recintos aqui com nossos amigos muito obrigado pela visita de cada um de vocês viu vamos pra cá vamos ficar à vontade porque a casa é nossa vamos ali tomar café e é só alegria meus amigos acompanhe o vídeo aqui com a gente já já tem mais conversa tem mais alegria muito obrigado a todos que estão com a gente aqui acompanhando mais um vídeo aqui no canal, tá certo? senhoras e senhores o momento do café chegou olha só aqui as visitas são todas as pessoas do bem visitas amigas que vêm de Surubim, Pernambuco do sertão a grecia olha o famoso bônus de gama do Piauí tá daquele jeito amarelo e todo fofinho pra você ver se você não vai gostar aqui sim é um café é um bolinho bolinho aqui feito pela dona Raimunda viu de goma de goma olha só é pode ir cortando ali Raimunda Raimunda tá um pouco tímida com a visita pode sair à vontade que aí tira o tanto que quer do jeito que quer aí fica tá gostando das visitas? cuida graças a Deus é gratificante cuida menino cuida vamos lá Xavier vamos tomar café fica à vontade cuida rapaz cuida bora Samuel agora acertei coisa boa bora Estrela tá gostando do café? que maravilha rapaz eu não tinha comido esse bolo não pronto vamos de goma primeira viu e os cachetes a 10 olha não olha Estrela Alves aqui olha só o canal isso aí pessoal obrigado aí vamos lá dá uma passadinha tamo junto aí é aproveitar aqui mandar um abraço para Rafael Filho da Roça Gil do Pescador e Zé Salles Zé Salles na voz neném nossas coisas neném nossas coisas e um parceiro que ele assiste vocês também viu Valdir Barbosa eita Valdir tchau e rapaz na próxima o canal dele é muito bom não Valdir Barbosa ele faz o chapéu das palmeiras de coco abassu perfeito o chapéu é que ninguém faz da palmeira do abassu na próxima Valdir pula aí na garagem do Cid César eu chamei para vir para aqui olha aí homem porque tu não está mais ei Valdir porque tu não está aqui tomando esse cafezinho com bolo aqui com a gente olha só a garrafa aqui é até grandinha viu é fazer o chapéu o cara tem o meio de jeito boa demais viu com certeza a gente até mostrou os derivados da palmeira de coco babassu né Chico bem acessado bem visualizado agradecer a todos os nossos amigos que gostam dos vídeos assim aqueles vídeos assim que retratam o documentário o Chico chama o documentário viu ficou top ainda bem porque nós se esforçamos tanto porque as vezes vocês se esforçam o vídeo só mais vezes o vídeo agalope é verdade pois é agora também eu vou tomar café junto aqui com os amigos né Raimundo e aí daqui a pouco a gente vai mostrar ali o pano dos peixes ali assim está finalizando mais um vídeo para o canal e mais uma vez obrigado meus amigos pela visita obrigado por tudo viu de nada já já nós finalizamos aqui o nosso vídeo vamos lá no projeto no projeto já já muito bom viu ó top bonão é é é é emoção é 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 você pegou lá essa região olha é é é quase que o que é é é é esses aqui já só pega com as duas vamos começar esse aqui já vai fazer trinta dias legal vai fazer trinta dias colocou aqui esse lá e esses aqui são mais velhos é é esses aí é é que é há Eu tava lavado de 500 gramas, 480 por 5 meses, eu coloquei 6 meses. Aí eu já tirei todo o peixe, agora eu coloquei 600 peixes, lavado de 6 peixes por 1 kg. Eu coloquei e coloquei aqui, que é pra mim, dar comida de engordar e crescer pra semana passada, pra não ficar sem. Porque o tempo que ele desenvolve aqui, é o tempo também que aquele dali vai crescer mais e depois eu dividir o espaço com ele, sabe? Chaguinha, chaguinha, pescador, né? É. Tem que ter peixe. Pai, hoje é o nome, hein? Pai. Eu vou encerrar esse bicho, olha, porque o carro também é muito longo demais, né? É, porque a verra ficar um pouco, eu vou ficar muito ocupada, mas eu vou ficar aqui, 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 eu vou ficar aqui. Isso aí. Mas... Pode falar por aí, que depois a gente vai encerrar ali, né? Olha lá, tá falando Pronto, meus amigos Aqui a gente vai finalizar mais um vídeo pro canal Agradecendo a todos os nossos amigos Já deixar a fala aqui com o meu amigo Sítio César Isso aí, pessoal Olha, vou dizer uma coisa a vocês Não tem coisa melhor do que a gente fazer uma amizade verdadeira Eu já tô na quarta ou quinta viagem aqui no Piauí A viagem é distante Só que é compensadora, vale a pena Porque quando eu tô aqui eu me sinto em casa Tanto na casa do meu parceiro Chico Muzel Que tá aí na filmagem Também como na casa aqui do meu amigo Chaguinha Pescador E junto com essa turma maravilhosa que veio comigo Bom demais Muito obrigado E aqui com o meu amigo Estrela Alves É isso aí, pessoal Gostei demais aqui do passeio Que fiz aqui na Esperantina, no Piauí Vim conhecer essa dupla maravilhosa E os outros, né? Chico Coebbe, né? Também Tadeu e Zaza, isso mesmo A dupla Tadeu e Zaza É É só alegria Só alegria E aprendizagem também, viu, pessoal? Aprendizagem Pessoal do bem, viu? Então, estou maravilhado aqui E Deus abençoe, né? Chaguinha aqui Porque é pessoa muito do bem Com certeza Trabalhador E é isso aí Deus abençoe a todos E se inscreva no canal Chaguinha Pescador, pessoal Inscrevam lá, gente Inscrevam aqui Com certeza Meu amigo Samuel vai dar falinha Porque eu senti que ele já estava coçando a mão As palavras agora vai sair aqui Do meu amigo Samuel O menino do pastel O menino do pastel Se ainda não é inscrito Se inscreva Se não deixou o like ainda Deixa o like E cuida, menino Continua com a gente Do outro lado Quem está assistindo primeiramente Sou eu aqui, ó Aqui está o nosso amigo Xavier Isso aí, pessoal Rumo a 200 mil Rumo a 200 mil Eita coisa boa Olha, eu particularmente achei assim A receptividade muito maravilhosa Do nosso amigo Chico Museu Sua Ixi, ó Maravilhosa Eu fico assim comparando até a receptividade Que nós tivemos em um certo lugar Para vir para cá Paramos em um hotel para dormir Um aposado Rapaz, um aposado, né? E os rapazes Quem era para dar mais assistência no Deus Chegamos aqui Recebemos uma assistência Que era para ser dado a Melhor ainda, pessoal Muito obrigado A assistência aqui desse pessoal Se inscreve, curta E também compartilha Para demais pessoas Às vezes tem uma pessoa Que está triste Desanimada Aí você Olha, assiste esse vídeo aí Que com certeza vai animar Vai dar uma risada, né? Vai dar muita risada Tá uma resinha nossa E com o Chico Museu A gente ri muito aqui também, viu? E nos rios também, viu? Sério? A gente chega mais perto aqui Não tem como não Rapaz, eu achei que nos rios Hoje nos rios É bom conhecer Agora pessoalmente, meu irmão É bom demais, viu? Muito obrigado Por me botar lá em cima Mas é a realidade É essa mesmo Leva a tristeza para quê? Se o mundo precisa de risada De brincadeiras saudáveis, né? É verdade Porque as pessoas também Elas ficam rindo também Quando eu, às vezes, Olho para as pessoas assim Aí elas caem risada Sente César Deixa eu ver O Samuel aqui Olha aí Dona Maria Helena De Maravilha Ela fala direto de você Por causa das suas brincadeiras Ela diz Estrela Gosto demais Fico no museu Fico no museu brincando É, porque Dona Maria Helena Um abraço, viu? Dona Maria Helena E Maravilha Maravilha Inclusive eu gosto muito De falar essa palavra Maravilha É É a cidade de Maravilha Lagoa Pronto Maravilha 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 Quase a idade dele aqui Tem 16 Quase a idade dele Exatamente E aí sempre assim Com os vídeos da roça Com os vídeos da simplicidade Das pescarias As realidades sociais Mas sempre com honestidade Transparência Com certeza As coisas influenciam tudo Do lado certo Mais uma vez Obrigado a todos Gente Desculpa se a gente Falou alguma coisa Às vezes a gente Se engasga Quer falar mais coisa É É desse jeito Às vezes a gente Se empolga Quando termina o vídeo Eita Eu podia ter falado isso Mas saiba assim O que a gente falou São palavras sinceras E verdadeiras Eu agradeço A cada um Dos nossos amigos E amigas Que são inscritos No nosso canal Só tenho a agradecer Em primeiro lugar Deus Nosso Pai Celestial Por tudo E agradecer A nossos amigos Que são a razão principal De a gente estar Levando esses vídeos Gravando Os amigos Vindo aqui São os nossos amigos Que assistem Que gostam Que dão aquele joinha Para nos fortalecer Que fazem acontecer Fazem acontecer Exatamente E até o próximo Se alguém quiser Falar mais alguma coisa Se não Vamos dar um tchauzinho Valeu meus amigos Valeu Valeu